Para você ligado na Globo, estamos em Belo Horizonte, no Mineirão, e a gente vai para uma partida importante. 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 Perdeu a bola. Eric. Arthur Gomes. Aí que disparou lá pela esquerda. Fernandinho. Cristiano. 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 Acabou fazendo uma falta mais dura. William. Zé Ivaldo. Lucas Romero. Aí que... Lucas Romero. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. William. Foi boa bola, hein? E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. E aí na base do lançamento. Ben. Camero. Chega bem de ladrão ali. Tiago Heleno. Cristiano. Boca bola à frente Fim do primeiro tempo 0 a 0 no placar Sem gols Mas daqui a pouco tem mais pra você curtir gol Hoje teve, teve alguns jogos bem interessantes Continuem com a gente Porém o jogo pra você ligado na Globo Começa o segundo tempo Torcida gostou da vontade ali na hora da dividida Uma entrada dura Foi louca Demorou um pouquinho pra pitar Mas é aquela história do caminho Exatamente Uma entrada dura Tirou agora no jogo pra longe Outro cruzamento pra área Tiago Heleno Fernandinho Manda pra frente A arma correria E acabou com a história do ataque Cristiano Arruc Arruc Foi falta Lucas Romero Arthur Gomes Caique O lançamento feito Fica entre um lançamento Ou um chutão pra frente Você pode escolher Afasta Joga pra longe E o juiz E o juiz pega a falta Essa até aqui não era pro amarelo Tem um monte de juiz que dá cartão amarelo Quando o cara faz isso O que é pra um lançamento e o juiz que dá para ir à noivinha João E o juiz que dá um aumento pela mana E o juiz que dá um aumento de juiz que dá para não perigua E o juiz que dá para ir à noivinha João E o juiz que dá para ir ao lugar daá Cristiano, Pablo, joga a bola do Nicão, boa bola, tem até espaço para cruzar, arriscou para o gol, péssimo chute, você acha que o professor perguntou, não, não, eu ia fazer, pensou assim, o maior técnico não faz gol, e nessa hora ele tem razão. Não, então, é muito difícil isso, a responsabilidade tem que ser dividida, né, o técnico, o jogador, todo mundo, claro, o técnico tem que fazer o time jogar, dar a opção, mostrar como jogar, e o cara tem que fazer gol lá dentro. Vai começar tudo outra vez, no campo de defesa. Busca no meio, faz o lançamento longo, Eric, mais de 30 minutos. Verón, Lucas Silva, Matheus. Pablo, em posição legal, ele recebe, dá uma gingada. Foi boa a bola, hein, ele dominou. Tiago Heleno. Eric, usou uma habilidade, tocou boa a bola, vai ter que começar tudo de novo. Tiago Heleno. Fernando. Christian. Canóbio. Encara a marcação. Bateu pro gol, olha ele aí, ó. Perigoso. Gol. Gol do Atlético. Gol. 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 A alteração feita Agora o jogo está tão aberto, está tão maluco Acontece tanta coisa a cada lance, a cada ataque Ô Paulo, será que eles vão baixar um pouquinho o fogo? Estava impressionando a força física das equipes Thiago Heleno Aí que E agora o árbitro apita o fim do jogo Agora é hora do segue o jogo Gustavo Villani chegando aí com a Ana País Segue o jogo na Globo Um grande abraço